Bora Volta fazendo aqui, ó, no cabo Boa Levanta o joelho, usa os braços, vai Vai Estufa o peito Postura Isso aqui, ó Vai ser igual a rica, chegou aqui, não consegui fazer lá, vem pra cá É uma promessa, se derrubar é 30 Cinco agachamentos Chegando aí, vai Eu não quero fazer agachamento não Boa, foi um bom reto, meu filho Minuto, hein Isso aí tinha que ter sido o primeiro trabalho Que puta Verônica Marquinhos, tá no tempo? Tá Boa Boa Boa, boa, boa Faz cinco agachamento quando chegar aí, vai Boa Vai embora, pontinha do pé Pontinha do pé Vai Pode ir, gente Pode ir, vai Não derruba, hein Vai 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 empurrar, ó Vai ganhar uma meseira Pontinha do pé, vai Processo, ó Assim você mata o papai, professor